Música, tema de Judas Macabeus, de Handel, ou também, essa é o tema, esqueci o nome, mas é lá da música do, tema de Handel, né, no método Laurê. Essa música, o que é que eu ensino de habilidades? Esse é um vídeo da série de Como Ensinar Violino, onde eu vou falando pra vocês coisas que eu trabalho para ensinar violino. Então, presta atenção, pode procurar aqui no canal, na playlist do Como Ensinar Violino, você vai ter sempre muitas dicas pra você que é professor e instrutor. Já deixa o seu like no vídeo, seu comentário aí também, depois, se inscreve no canal pra fortalecer aqui a nossa comunidade, e você pode ser um membro também, ter acesso a muitos vídeos exclusivos aqui do canal, procura aqui se você tem que estar vendo pelo computador esse vídeo, pra ver o botão do Seja Membro e ver os vídeos que você tem, mais de 480 vídeos disponíveis pra você como membro, ok? O Judas Macabeus, como eu chamo, é uma música que também tá no Suzuki Volume 2, e o que que eu trabalho nessa música, gente? Quando eu tô no Suzuki Volume 2, por exemplo, eu tô trabalhando no Judas Macabeus, eu tô trabalhando o aproveitamento de arco do meu aluno. Então eu quero que ele saiba utilizar o arco inteiro, é uma das habilidades que eu tô cobrando dele, trabalhando com ele, com exercícios e explicações. Treinando que ele tire um som bonito, o tempo inteiro, no arco inteiro, e outra habilidade é, as notas são as notas ressonantes. Então as notas ressonantes quais são? Aquelas notas, por exemplo, dedo 3 da Ré, que é o Sol, E fica ressoando, né? Ré Lá Sol Eu toco o Sol, dedo 2 da Mi, e ressoa, revibra, né? Ele vibra a corda Sol, olha só. Por quê? O Sol tá bem afinado, então ela encontra a outra corda afinada naquela mesma frequência, e gera uma ressonância, e aí isso faz aquele som Então a música do Judas Macabeus, ela tem Sempre as notas longas, notas ressonantes, e aí é uma ótima música pra gente trabalhar a ressonância das notas ressonantes com os nossos alunos. Eu faço muito isso, por isso que você vai ouvir alunos meus mais do meio pra frente do volume 2 do método Suzuki, Eles sempre tem uma afinação muito boa, uma afinação de notas ressonantes muito boa, esses aí a gente trabalha demais com os nossos alunos, tá? Essas são habilidades que a gente tá trabalhando sempre com os nossos alunos. Se você é professor e instrutor de violino, chegou até o final desse vídeo, eu vou fazer um presente pra você, eu vou te dar um presente 30 dias gratuitos do meu curso de professor de violino, mas presta atenção o que você precisa fazer pra você fazer certo Porque se você fizer errado, você não vai ganhar. Presta atenção Passo 1. Você vai enviar uma mensagem pra mim, escrito Hashtag Aprender... Opa, desculpa. Hashtag Ensinar Violino No meu WhatsApp. Onde tá o meu WhatsApp? Na descrição de todos os vídeos do YouTube, canal Dicas Pra Violinistas, ou na página do canal Dicas Pra Violinistas Ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sander Lá no meu Instagram tem o meu WhatsApp. É só você entrar no meu WhatsApp e me mandar uma mensagem escrito somente isso. Não é pra falar, oi, bom dia, paz, Deus, a PDD, como é que tá? Não. É só isso que você vai escrever. Hashtag Ensinar Violino Tudo junto e eu vou te entregar 30 dias gratuitos do meu curso de professor de violino O que é que tá? Não é pra falar, oi, bom dia, paz, 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 paz,